O seu amigo Pepe Guardiola, do Número e fica na época passada, nos quartos de final, aconselhou-se com ele para este jogo? Ele tem tantos jogos em Inglaterra, não teve tempo para mim. Mas sabemos o quão difícil foi para o Bayern em Lisboa. Dominavam-se por três liga, mas foram colocados perante grandes problemas aqui. É uma grande tarefa aquela que nos espera, mas estamos entusiasmados. Eu estou entusiasmado. E no momento em que estás nas catacombas de um estádio como esta tradição, a adrenalina sobe, a felicidade sobe. Espero que isso traga ao de cima o melhor de nós. Temos de encontrar o nosso caminho. E não faz sentido querer copiar as soluções do Bayern. Nós temos de encontrar uma forma de melhorar. Nós temos de encontrar um próprio caminho. Nós temos de encontrar um próprio caminho. Nós temos de encontrar um pouco de melhorar, que a solução do Bayern em Lisboa é uma solução. Tchau, tchau.